Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos relembrar a carreira de Chicão, um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos como este. Vamos lá! Anderson Sebastião Cardoso, mais conhecido como Chicão, nascido em Mojiguassu, em 3 de junho de 1981, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. O zagueiro começou sua carreira no Mojimirim onde jogou entre 2000 e 2003, equipe próxima de sua cidade natal. Passou também pela portuguesa Santista entre 2003 e 2004, América de 2004 a 2005, Juventude de 2005 a 2006 e Figueirense entre 2006 a 2007. No Figueirense, foi campeão catarinense em 2006 e um dos destaques do time, além de capitão era o cobrador de faltas. Foi o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro de 2007. Foi contratado pelo Clube Corinthians para o Campeonato Paulista de 2008 e a Série B daquele ano, sendo um dos destaques da equipe em ambas as competições. Chegou à final da Copa do Brasil de 2008 e ficou com o vice-campeonato. Em 8 de novembro conquistou o título da Série B pelo Corinthians. Em 2009, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. No ano de 2011 conquistou o Campeonato Brasileiro atuando a maior parte da competição como titular, porém perdendo a sua condição de titular ao longo da competição para o zagueiro Paulo André. No início de 2012, após uma contusão do então titular Paulo André, Chicão retornou ao time titular e tem sido novamente um dos líderes do elenco. Desde que chegou ao Corinthians em 2008, Chicão se tornou o segundo zagueiro que mais marcou gols com a camisa do Corinthians. No ano de 2011 conseguiu a conquista do Campeonato Brasileiro 2011, sendo o quinto do Corinthians, conseguiu mais um feito histórico com a camisa do Corinthians ao conquistar a Taça Libertadores da América em 2012, sendo então de forma invicta e a primeira da equipe na história. Pouco mais de cinco meses depois conquista a Taça da Copa do Mundo de clubes da FIFA após vitórias contra o Alli Sporting Club, do Egito, e o campeão europeu Chelsea, entrando de vez para a história do Corinthians. O zagueiro disputou 247 jogos pelo time paulista e marcou 42 gols. Na manhã de sábado do dia 3 de agosto de 2013, o jogador rescindiu com o Corinthians e acertou com o Flamengo por um ano e meio. Em sua estreia pelo Flamengo contra o Goiás, o zagueiro marcou logo seu primeiro gol numa cobrança de falta, que garantiu o empate por 1 a 1. No fim de 2014, após um ano e meio no Flamengo e com dois títulos conquistados, diretoria rubro-negro oficializou o adeus do Chicão e ele sequer jogou pela última rodada do Brasileirão de 2014, contra o Grêmio. No dia 16 de janeiro, Chicão acertou sua transferência para o Bahia com contrato até o final do ano. Após ter poucas chances, Chicão e Bahia chegam a um acordo e rescindem o contrato. Em agosto de 2015, Chicão acertou com o Dele Dínamos, equipe do jogador-treinador Roberto Carlos. Em 2016, após sete meses sem clube, decide anunciar sua aposentadoria como um futebolista. E assim encerramos mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Chicão e seus momentos marcantes no futebol. Fiquem ligados para mais novidades e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima!